Olá, estamos de volta com as informações do Poder Executivo Federal. A partir de hoje o site do E-Social conta com uma nova funcionalidade. O registro de desligamento do trabalhador poderá ser feito por meio do portal. Quem conta mais sobre isso para a gente é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. É isso mesmo. Como você falou, a partir de hoje está sendo disponibilizada no E-Social essa funcionalidade de desligamento que funciona assim. Para as demissões que ocorrerem a partir de hoje, dia 8 de março, o empregador doméstico deve acessar essa opção desligamento dentro do menu trabalhador no E-Social, registrar esse desligamento, imprimir o termo de rescisão e o documento de arrecadação do E-Social com os valores do FGTS para fazer o pagamento. Para as demissões que ocorreram a partir de 1º de outubro do ano passado e ontem, dia 7 de março de 2016, o empregador também deve acessar essa opção desligamento no site do E-Social, mas informar apenas o motivo e a data do desligamento. Essa funcionalidade finaliza então a operacionalização de direitos e deveres do empregador doméstico e do empregado. Bom, lembrando que o E-Social é um sistema que reúne as informações do empregador doméstico, do empregado doméstico nesse sistema e também ele reúne em uma única guia as contribuições trabalhistas, previdenciárias e fiscais que devem ser recolhidas pelo empregador. O sistema já conta com mais de 1 milhão e 400 mil empregadores domésticos cadastrados e mensalmente são emitidas mais de 1 milhão e 200 mil guias de pagamento. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. O número de atendimentos do Ligue 180, uma central dedicada às mulheres, cresceu mais de 50% no ano passado. O Serviço de Orientação e Acolhimento de Denúncias de Violência completou 10 anos em 2015. Hoje, foi divulgado o balanço dos atendimentos no período. Dos atendimentos feitos em 2015, 41% corresponderam à prestação de informações. Quase 10% a encaminhamentos para serviços especializados de atendimento à mulher. 38% para outros serviços, como 190 da Polícia Militar. Mais de 10% dos atendimentos foram sobre relatos de violência. 59% deles foram cometidos contra mulheres negras. Entre os relatos, 50% corresponderam à violência física, 30% violência psicológica, 7% violência moral, 2% violência patrimonial, mais de 4% violência sexual, 5% por cárcere privado e menos de 1% por tráfico de pessoas. Uma portaria do Ministério da Fazenda ampliou de 3 para 10 mil dólares o limite do valor das importações de medicamentos por pessoa física para uso e consumo pessoal com direito à alíquota zero do imposto de importação. Lembrando que a medida só vale para substâncias que sejam autorizadas pela Anvisa aqui no Brasil. A elevação do teto foi causada pelo aumento do número de casos em que os medicamentos importados dessa maneira superavam o limite, o que levava o contribuinte a recorrer à justiça. A ministra Isabela Teixeira foi a convidada de hoje do programa Bom Dia, Ministro, da TV NBR. Ela conversou com âncoras de rádios de todo o país e, entre os vários assuntos, comentou sobre o desastre ambiental de Mariana e o acordo de reparação de danos firmado entre o governo e a mineradora Samarco. A presidenta, ao fazer uma visita à região do acidente, determinou que nós pudéssemos trabalhar juntos, o governo federal e os governos estaduais, buscando não só as questões ambientais, mas as questões socioeconômicas. O acordo, portanto, está orientado em buscar soluções e não evitarmos uma judicialização do processo, que nós sabemos que, no Brasil, leva um tempo muito grande, normalmente 10, 15, 20 anos para você ter uma solução. A urgência da solução é a urgência daquele povo que está desassistido. Muita gente ficou, os pescadores, sem atividade econômica, agricultor familiar, até a situação extrema de atividade turística, no caso de Regência, em Linhares, onde a vila de surfistas, enfim, todo mundo está impactado sem nenhuma atividade econômica. Então, é óbvio que requer uma solução estruturada, porque a solução não é de curto prazo. Ela terá que ser construída ao longo, considerando médio e longo prazo. Nós estamos prevendo cerca de 15 anos para que o Rio volte a ter condições ideais. E, obviamente, não quer dizer que não teremos recuperação antes, vamos ter. Mas aquilo que a gente entende do conjunto de recuperação vai levar cerca de 15 anos. Então, o que foi feito? Foi feito um desenho em que você combina medidas de reparação com medidas de compensação. Reparação é aquilo que tudo que foi impactado, que pode ser recuperado, restaurado, será feito e não há limite de recurso para fazê-lo, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista socioeconômico. Indenizações, etc. Nada disso o acordo esvazia, ao contrário, o acordo recepciona soluções e isso não invalida que um cidadão, um prefeito, etc., queira estabelecer novas ações, por exemplo, de indenização. Isso segue na justiça, nós não anulamos nada, ao contrário, nós trouxemos para o conjunto do acordo uma ação estruturada de organização de como isso dar-se ao longo do tempo. E, para isso, foi feita toda a estratégia de reparação, então, tudo que foi impactado, a lama será dragada, a questão da recuperação das margens de rio que foram destruídas, tudo será recuperado, restaurado, etc. E aquilo que não fosse possível recuperar, aquilo que a gente chama de dano ambiental, dano irreversível, aquilo você simplesmente terá que compensar. Então, são, como eu disse, 38 programas, sendo o da área ambiental 18, 9 de reparação e 9 de compensação. Você pode assistir a entrevista completa com a ministra Isabela Teixeira, às 13h10 da tarde, na reprise do programa Bom Dia, Ministro. Voltamos daqui a pouco ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.